Mas vamos lá, gente. Vamos começar daquele jeito, né? Do jeito que a classe gosta. Vamos lá. Conservadores boycottam re-rap por suposta ideologia de gênero. Bom, isso aqui deve ser do mesmo nível que a galera jogando vodka fora depois da guerra da Ucrânia. Porque, tipo, a direita tem um conceito de boycote muito particular. Que outros exemplos? Eu lembro desse da vodka, mas tem outros exemplos. No Brasil tem os caras quebrando os bagulhos, né? Marca petista. Eu não tô conseguindo lembrar dos outros exemplos. Ou vou boycotar, exato. O re-rap é do PSOL, com certeza, né? Exato, boa. Essa é ótima. Comprar as revistas, vocês lembram desse? Qual que era a capa da revista mesmo, gente? Eu não tô lembrando. Mas eu lembro, a gente falou disso no dia. O cara que comprou todas as revistas e jogou no lixo. Era um monte de veja, né? Era uma capa contra o humor? Eu não lembro, não lembro qual que era a capa. O cara gastou mó grana da porra, comprou todas as revistas, veja e jogou no lixo, velho. Como é que você vai boycotar? Eu vou boycotar comprando. Falava mal do Bonoro? Tá de Parabuãzão. O cara boycotando a revista, comprando ela. Era Isto É? Isto É, veja com outro nome, né? Vamos combinar. Vamos lá, né? Web série. Postada no Instagram da rede varejista não repercutiu bem entre grupos de pais. A ideia de que menino brinca de carrinho e menina de boneca parece um tanto antiquado em pleno 2022. Ó, vamos lá, né? A ideia de que menino brinca de carrinho e menina brinca de boneca parece um tanto antiquado em pleno 2022. Eu entendo o seu ponto, mas assim, se tem uma coisa que eu acho que está sendo endossada em 2022, principalmente no Brasil, são papéis de gênero, tá? Primeiro, parece antiquada porque é, mas, exato, meu ponto era esse, Catebri. Infelizmente, não é. E a gente, como a gente tem uma ministra chamada Damaris Alves, a gente sabe muito bem que isso aqui está longe de ser antiquado no Brasil, né? Mas ainda há uma parcela da sociedade que acredita fielmente nisso. E mais, pensam que tudo que foge a dicotomia rosa versus azul é uma tentativa de ensinar ideologia de gênero, conceito vago, mas que faz barulho entre conservadores e as crianças. Na última semana, a rede varejista de brinquedos Rihap publicou no Instagram o primeiro episódio de uma websérie chamada Deixa Brincar. Apresentada pelo ator Ricardo Cuba, o programa aborda a importância de permitir que os pequenos se divirtam com o que quiserem, sem posições sociais de gênero. No vídeo, Cuba entrevista o influencer Luque Vidal, que compartilha em seu perfil a rotina com o marido Rafael César e o filho Cauã, de seis anos. Os pais têm que entender que eles não precisam escolher com o que o filho quer brincar ou não. Acho que a criança tem que ser livre pra escolher sua brincadeira, disse Vidal. Nossa, é só isso a matéria. A repercussão entre os pais conservadores não foi nada boa. Ainda tá lá? Não acredito que eu vou entrar no Instagram da Rihap, velho. Será que eles tiraram? Caralho, que curse disso aqui, velho. Caralho, mano, o solzinho 3D, que bagulho feio, velho. Tá parecendo eu tentando desenhar os personagens do Akira Toriyama quando eu era criança. Ripsolzinho, mano. Pessoalzinho. Pessoalzinho. É, ok. Bom, então dizer que você tem que deixar o seu filho brincar com o que ele quer é ideologia de gênero. Tá bom. Então, show. Beleza. Combinado. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quando eu era criança, eu brincava de boneco pra caramba, porque eu sou filho único e eu era muito sozinho. E aí, eu... Quando eu brincava de boneco, eu sentia falta genuína de ter bonecas. Porque eu queria fazer personagens mais ricos na minha narrativa imaginária e eu só tinha bonecos homens, porque ter boneca é coisa de mulher e eu não ganhava nunca. Porque onde já se viu dar uma boneca pra uma criança, homem, né? Então, tá aí meus 20 centavos de experiência pessoal. Eu tinha, tipo, uma boneca que era, tipo, a era do Batman, sabe? Mas é porque tinha contexto aí, não era gay, aparentemente, na cabeça de quem me deu. Quem nunca fez as Barbies se beijarem porque faltava quem? É, faltava... É, eu senti falta do desenvolvimento de personagem, é. Se encostar na Barbie e virar gay, todo mundo sabe disso, é. O preconceito impactou a lore das minhas histórias, exatamente. Eu brincava de Max T, fazia casal pra caramba. É que eu não queria fazer casal, eu queria fazer história, mas não tinha nenhuma mulher. Porque eu não tinha nenhuma boneca. Eu tinha uma boneca, né? Eu tinha a era. Será que vão chamar... Pois é, né? Isso aqui não é cultura do cancelamento. Estão cancelando a Ri-Rap. Estão cancelando a Ri-Rap. Olha só, atenção Cidade Nova. Estão cancelando a Ri-Rap por causa de uma propaganda. Onde está a liberdade de expressão? Como diz o Bolsonaro, a gente não consegue viver sem... A gente até consegue viver sem oxigênio. É tão idiota a frase dele que eu até errei. A gente até consegue viver sem oxigênio, mas a gente não consegue viver sem liberdade. Eu achei que não dava pra ficar mais abstrato do que o Monarque falando sobre liberdade, mas o Bolsonaro, ele conseguiu. cada vez que ele fala de liberdade, ele consegue ser mais abstrato. Incrível, incrível. Vocês nunca... Gente, vocês estão duvidando de mim? Deixa eu ver se eu acho essa frase dele. O mundo vive problemas sérios na questão econômica. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Viver sem oxigênio. Viver sem oxigênio. Viver sem oxigênio. O ônus da prova tá com quem acusa. Remix do Sorriso Ronaldo, viver sem oxigênio. Podemos viver sem oxigênio, mas nunca sem liberdade. Me mandaram essa, que assim, depois do vídeo que eu fiz do Collor, isso aqui fica tudo muito mais claro. Pra quem viu o vídeo do Collor, vocês vão entender o que tá acontecendo aqui. PNDES sinaliza perdão de 70% da dívida para salvar o grupo Collor da falência. Ó, eu só vou dizer uma coisa. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. O BNDES sinalizou ter chegado a um acordo com a OAM, Organização Arnonde Melo. Vocês viram o meu vídeo, vocês sabem o que é a Organização Arnonde Melo. Que é a organização que praticamente tem o monopólio das comunicações em Alagoas. Que a família do Collor herdou. Que foi pivô da treta entre o Pedro Collor e o Fernando Collor. Para votar a favor do plano de recuperação judicial das empresas. de comunicação da família Collor de Melo em Alagoas. O grupo negocia um total de 64 milhões em dívidas, das quais o Banco Público é o maior credor. Então assim, né? Pede empréstimo e tenha dívida perdoada. É assim que funciona. Após quase três meses de negociação, um aditivo foi incluído ao plano pela empresa devedora na última segunda-feira. A coluna teve acesso ao novo plano em que a OAM altera a proposta inicial, prevendo um perdão de 70% do débito original com o BNDES. Só com o banco as dívidas totalizam 14,4 milhões em valores de 2019. Então assim, sabe todas as vezes que falam o burguês corre risco? Então, quando o burguês corre risco, tá lá o Estado pra salvar ele do risco, né? É o seguinte, a gente empresta o dinheiro e perdoa 70% da... Eu ia falar metade, né? Perdoa 70% da dívida. Vai você não pagar o cheque especial pra você ver. Vai você não pagar o seu cheque especial pra você ver. Gente, uma vez, eu deixei de pagar... Eu cancelei a minha matrícula na academia. O Ian Maromba não existe e não pode te machucar. Eu cancelei minha matrícula na academia. Os caras não cancelaram de verdade. Eu fiquei um mês devendo a mensalidade e meu nome ficou sujo. A mensalidade era tipo... Eu não lembro nem quanto que era, velho. Mas assim... Vamos ficar monstos, porra! Pra você ver o nível, sabe? Nome sujo de shape em dia. Não, mentira. Eu tava saindo da academia porque eu não aguentava mais. Eu tô com um plano, que é... Eu vou comprar uma esteira e se toda vez que eu ouço Medo e Delírio em Brasília eu correr na esteira, mano, eu fico no shape. Eu fico shapeado, velho. Se toda vez que eu paro pra ouvir podcast eu estivesse correndo numa esteira, vocês não estão preparados pra isso. Minhas tatuagens vão ficar tudo fininha. Treinar sua... Aumentar a sua resistência física, né? Mas é isso, né? Foi o que eu falei. Pra organização Arnonde Melo, aí foda-se, é perdão de 70% da dívida. Pro Ian que tá devendo uma mensalidade injusta da academia, aí é nome sujo. O que que é a teoria do melange que você comentou? Bicho, isso é... É a... A gente tava vendo junto com o Gustavo do História Cabeluda, o vídeo lá da Mulher Rica. A gente tava assistindo a Mulher Rica lá reclamando da PEC das domésticas. E ela falou, Ah, você pega o direito aqui, pega o direito do trabalhador aqui e faz uma melange. Eu não sei o que que é melange. Só que a gente ficou falando que a teoria da melange é a teoria da mulher que tá tentando provar que doméstico não tem que ter direito. Aí a gente falou, é a teoria da melange. É monange, é menage, é isso mesmo. Melange é mistura em francês. Então por que não fala mistura? Porra. Caralho. É, ela tava querendo provar pra gente que doméstico não é trabalhador. É essa mesma que herdou a empregada e que fez ela trabalhar até 80 anos de idade ganhando o salariozinho dela. E lembrando que quando alguém fala que a doméstica é da família, eles tão falando de propriedade mesmo, não tão falando de membro da família. É da família mas não pode assistir televisão. É da família e não tem herança, né? É da família e não vai herdar nada. Enfim, né? Se é da família por que não põe na herança? Paul Atreides. Quem controla o melange controla o universo. Artinho Henrique, sou novo aqui. O que que é lau? Você tá... Você tá me zoando, né? É foda porque eu não sei se é troll ou se é uma pessoa genuinamente perguntando o que que é lau. Ai, caralho. Pera aí, rapidinho. O que que é lau é... Gente, é assim... Bom, vamos lá, né? Eu fiz um vídeo. Existe um país do Sudeste Asiático. Vamos começar do começo, né? Existe um país do Sudeste Asiático, um país socialista chamado Lau. Se escreve L-A-O-S, mas se pronuncia Lau. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás e eu tive a infelicidade de intitulá-lo Lau Parte 1 porque a minha intenção era fazer o Lau Parte 2. Só que eu nunca fiz o Lau Parte 2. E o pessoal me cobra todos os dias. Começou o Lau 2 agora, é. Quem chegou atrasado perdeu já. Eu achei engraçado. O que que é esse negócio de Lau que todo mundo fala? É, o Lau 2 é DLC, é. Estudar o papel da Rússia no Euromaidan eu não procurei muito sobre. Eu não procurei bibliografia sobre, então eu não sei te dizer. Só procurando as questões internas do Euromaidan já deu um trabalhão. E me irrita muito, gente, porque as pessoas que enxergam o mundo em preto e branco acham que por eu estar criticando o Euromaidan eu tô do lado da Rússia de alguma maneira e eu defendo o Putin e é uma coisa é uma visão tão escrota, sabe? Tão tosca de tipo, não se você está criticando o Euromaidan e a Ucrânia você só pode estar do lado da Rússia do Putin. Bicho, não, cara. A Rússia é um desastre. Eu detesto a Rússia contemporânea. O Putin só não se autoproclama Kizarro porque ele não pode. Pretty Putin, é. Então eu recebo eu recebo comentários me acusando de não ter falado da Rússia por estar do lado da Rússia eu não falei da Rússia porque eu não estudei sobre. Saudosismo faljuto do Putin pela União Soviética que saudosismo que o Putin tem pela União Soviética? O Putin tem um puta de um desprezo pela União Soviética.